Olá povo cascavelense, eu sou aqui o candidato a vereador Natan, conhecido como Parro de Manassés, com o número 45789. Para fazer inovação em Cascavel, para trazer renovo, para trazer um ânimo de vida, para nós aqui que somos jovens, que precisamos de um Cascavel, assim, bem diferente do que estamos vivendo hoje. Eu me comprometo a lutar pelo povo, a lutar pelo menos pelo básico, pelos direitos básicos da população. Quero te representar, quero poder fazer o melhor por você. Espero poder contar com vocês no dia 15 de novembro, que votem 45789 na Tampa Arruda para a renovação de Cascavel, para trazer cultura, lazer e esporte, para trazer o melhor para o nosso município. Espero contar com você, meu amigo cascavelense, para fazer o melhor por você. Aliás, incluindo a mim mesmo, pela gente, pela população toda de Cascavel, porque a gente necessita de um verdadeiro representante do povo cascavelense na Câmara de Vereadores. Então, no dia 15 de novembro, vocês votem 45789 na Tampa Arruda para o vereador. Quero contar com vocês, meus amigos, que comprem a minha briga, que comprem comigo essa ideia de fazer o melhor pelo município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto